Música Gente, olha essa loja que eu tô aqui, Três Marias, é no Shopping Nilmau, no número 213 Eu tô com o cartãozinho aqui da loja, ó, tô mostrando o cartãozinho pra vocês, tá? Tem aqui o número de WhatsApp, Instagram também, e aqui tá o endereço tudo certinho Eles fazem correio a partir de seis peças, tá gente? Então a partir de seis peças que vocês comprarem, eles já estão fazendo o correio E também aceita cartão aqui na loja a partir de seis peças também, tá? Então vocês comprando seis peças, vocês já podem passar cartão Se for menos, não Aí eu vou mostrar, olha esse vestido aqui, que lindo Eu achei ele bem bonito, ele tá R$79,90, né? No atacado E atacado aqui, gente, é três peças no dinheiro e seis peças no cartão, tá? E ele, eu não sei, qual é esse tecido, moça? É um algodão, gente É um algodão? Ah, é uma malha, gente, ela tá falando Mas bem bonito Tem forro também E tem esse cinto O cinto vocês não vendem, né? Então o cinto não vende Aí tem esse top aqui, tá bem bonito De oncinha, que tá bem na moda Tá quanto esse top, moça? Esse tá R$49,90 40 Ah, tem de cobra também, gente Vou pegar pra ver Tá R$49,90 Bem bonito Não tem bojo, tá? Olha que bonito ele Aí tem esse modelo de calça aqui Ó, tem outro modelinho também de top Vai ficar bem bonito no corpo Aí deixa eu perguntar aqui Tem essa mini saia Olha que linda A estampa Eu tô mostrando mais assim, gente Essa parte aqui Não é deles, tá? Então é só esse Só que eu tô mostrando mais de lado Porque elas estão aqui Elas não querem aparecer, né? Então tem essa saia aqui Aqui a loja é do PM Vai até o G, tá? Perguntar quanto que tá Tem o forro também aqui, ó A saia Essa saia tá quanto, moça? R$79,90 Tá R$79,90, gente Bem bonita E aí eu vou mostrar algumas coisinhas Que tem aqui dentro da loja Pra mostrar um pouquinho mais pra vocês, tá? Olha essa, gente Que maravilhosa A blusa tá R$60,00 E a calça tá R$70,00 Mas, gente A combinação já super casou, né? Porque essas listras aqui, ó Marrom com preto Minha irmã, coitada Vai cansar o braço Mas é bem bonita E a saia é meia suede A calça Eu falei errado, gente É meia suede, né? Parece E tem bolso também Ah, mas é falso Bolso falso Zíper falso também Mas muito linda, né? Amei essa camisa Amei Aí tem esse vestido aqui, gente Tá R$89,90 Que ela falou Mas tá bem bonito também, né? É diferente, hein? Ó O acabamento, né? Com duas costuras aqui Olha atrás Básico Nessa cor bonita No vídeo tá um pouco mais claro Tem essa faixa aqui, ó Todo acabamento A gola também com acabamento Bolso Tá bem bonito, né? Aí tem esse vestido aqui, gente É uma print Tá muito na moda, né? Tá R$79,90 Esse aqui é um tamanho P E olha que lindo Tem acabamento aqui, né? Com bolsinho Dos dois lados É quase não dá pra vocês perceberem Porque é toda estampa Mas olha que bonito Tem essa parte aqui Essa pence Que vai deixar bem Bem certinha nas costas Bem bonito, gente São peças diferenciadas, tá? Então Por isso que o valor é um pouquinho mais caro Mas é bonita Tem esse vestido aqui, gente Tá R$89,90 R$89,90 Ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó Aqui embaixo ele é todo aberto Bem bonito E as costas dele É com esses elásticos aqui, ó Gente, muito bonito E tem um pouco de bojo também Tá, gente? Ó, gente Pra finalizar aqui Eu vou mostrar mais duas pecinhas Que acabaram de chegar aqui na loja Tem esse... Essa blusinha Bem bonita De tricôzinho, ó Com um pouquinho de brilho Bem bonita Essa aqui tá? R$69,90 R$59,90 R$59,90, ó Com a gola um pouquinho alta Bem bonita Eu gostei, hein? Nossa, vai ficar bem bonito Uma saia, um tênis Fica bem bonito E esse, gente Esse aqui é um blazer Maravilhoso Tecido alfaiataria Ele é forrado aqui dentro Tem dentro Lembram muito da Zara, tá? É bem bonito esse aqui Olha que... Olha que graça Gente, mas é maravilhoso E esse recorte aqui, né? Dá toda a diferença Olha Ele é pesado Esse aqui tá R$100,00, né? Até esqueci de falar o preço Achei tão lindo Que esqueci de falar Maravilhoso Esse aqui, hein, gente? Enfim, venham dar uma conferida Aqui na loja Porque tem bastante coisa Eu só mostrei algumas coisas por cima E é isso Quando vocês vierem Fala que viu no meu canal Isso ajuda muito, tá? Deixa o like E se inscreve aqui embaixo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri